Hoje é um dia de festa, porque nós chegamos aos 300 episódios do InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo. E seguido ao nosso propósito de humanização das empresas, nesta edição, mais que especial, eu gostaria de colocar para a nossa reflexão as seguintes perguntas. Será que ter uma vida mais soft em um mundo corporativo tão hard só depende de nós mesmos? E como ter uma vida mais soft em um mundo corporativo tão intenso? Olá, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos a esse episódio especial. E para falar sobre essas duas perguntas que eu acabei de fazer na introdução desse episódio, eu gostaria de te chamar ela, Cláudia Elisa. A Cláudia é conselheira, advisor, é mentora com mais de 30 anos de experiência profissional como C-Level e membro de conselhos de grandes grupos empresariais do país. Cláudia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Olá, Cleiton! Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Cláudia, tudo ótimo. Cláudia, eu queria já começar te fazendo uma pergunta, né? Na sua infância, como você imaginava que seria o mundo corporativo? Você que passou por grandes empresas, eu acredito que você tinha uma visão um pouquinho diferente da sua infância sobre como seria esse mundo corporativo, né? Pois é, cara. Infância, jura? Infância está bem longe, viu? Mas, assim, eu acho que na infância é muito difícil a gente ter uma dimensão do que é o mundo corporativo. E eu, poxa, no caso, eu não tinha nem pai nem mãe que eram do mundo corporativo, de empresas. Meu pai era empreendedor, né? E minha mãe era do lar, administrava, digamos assim, bens, né? Enfim, coisas da família, né? Então, assim, eu não sei. Na infância, eu acho que eu não tinha uma visão do que era o mundo corporativo. Mas se você me perguntar quando eu já fui indo para a adolescência e aí lendo mais revistas, pensando o que eu queria fazer de profissão, optei, fiz administração junto com matemática, depois larguei a matemática e fiquei só na administração e me formei em administração, aí você começa a ter um pouco de uma visão mais clara. Agora, a meu ver, é uma visão que é impactada muito pelos valores que você vê os seus pais falando. Então, meus pais são portugueses. Então, todo português acredita que trabalho duro traz resultado, traz o sucesso. Então, eu acho que, assim, a imagem que eu tinha do mundo corporativo era assim, é um lugar que você vai entrar, é um lugar que você vai trabalhar e você trabalhando, você vai colher sucesso, você vai ter uma carreira que vai caminhar, você vai fazer amigos, você vai ter um enorme aprendizado, você vai ter oportunidades que você vai ter que eventualmente fazer algum tipo de sacrifício. Sei lá, estou aqui hoje, mas vou ter que me mudar para não sei aonde, porque estou sendo promovida. Também, assim, a visão, eu pensava que, assim, a gente, pô, é um lugar que a gente vai estar sempre aprendendo, então, isso é bom, vou estar convivendo com gente que, às vezes, é melhor do que eu, gente com quem eu vou aprender, também vou ensinar. Sei lá, eu tinha, assim, uma visão positiva do mundo corporativo. Eu diria que, assim, essa era a minha visão, local de superaprendizado, desenvolvimento e crescimento. Poxa, que legal, Cláudia. Eu tenho que confessar aqui que, dos três amigos que nós, que irão apresentar esse episódio daqui a pouquinho, eu era a pessoa menos corporativa, eu até tinha uma visão um pouco enviesada para o lado negativo, né? Juro. Juro, como eu demorei bastante tempo para entrar nesse mercado corporativo, provavelmente dito, eu já tinha uma visão que as pessoas eram mais exploradas e tudo mais. Hoje em dia, eu aprendi bastante com essas duas pessoas que eu vou apresentar em breve, e hoje eu tenho, eu compartilho muito dessa visão que você disse, assim, que é trabalho duro, que a gente vai aprender muito, que a gente vai abrir mão de algumas coisas, mas também tem muitos mais ganhos do que percas, né? É isso, exatamente. E, Cláudia, a gente não está aqui sozinha. Eu queria chamar primeiro o menino de Oz, o menino dos cachorros quentes e das pombinhas de Oz, Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton Lúcio! Que dia de festa! Que 300 episódios do InsiderCast. Cara, você já imaginou fazer 300 vezes a mesma coisa? Qualquer coisa na sua vida. Poxa, é um marco completar 300 episódios do InsiderCast. Eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia de festa aqui. E a gente está recebendo a Cláudia, com mega de um episódio para vocês, e também uma convidada especial que topou aqui voltar para o InsiderCast para fazer esse episódio com a gente. Uma querida, a nossa Bá Rodrigues. Bá, seja bem-vindo aqui ao InsiderCast. Olá, Fábio Oliveira! Olá, Insiders! Sejam muito bem-vindos a este episódio mais do que especial, mais do que festivo. Topei, sim, um bom filho à casa torna. E boa mãe que sou também. Desta pequena nave chamada InsiderCast não poderia não estar aqui hoje para comemorar, talvez em tom de despedida, mas em tom de muita alegria, os 300 episódios do InsiderCast. A gente põe a pedra fundamental, né? Trabalha muito, como a Cláudia comentou aqui. Mas a gente segue em frente. novos rumos, novos desafios, como a gente diz nos posts no LinkedIn da vida, né? Grandes desafios, novos rumos. Mas é disso que a vida é feita, né? E vamos parar de enrolação, senão eu já vou começar a me debulhar em lágrimas aqui, Cláudia, no começo já do episódio. Então vamos lá, vamos para a pauta aqui e dar andamento à nossa entrevista. Como é que foi o seu início profissional, então, Cláudia? Qual que foi o seu momento ali de maior aprendizado? Conta um pouquinho para a gente. Obrigada mais uma vez por estar aqui compartilhando com a gente, trocando com a gente. Agora a gente já está aqui com a cena completa. Bah, Fábio, Cleiton, estou gostando. Vai ser muito legal. E é uma honra estar aqui nesse episódio tão festivo que marca aí 300 transmissões. Fábio, eu sei o seguinte, fazer 300 vezes a mesma coisa, só tenho uma certeza, que você está muito melhor no 300 do que no 1. Então, repetição ajuda. É uma insistência, hein? Muitas vezes a gente pensou em desistir, mas a gente falou, não, vamos desistir, vamos continuar com o projeto e estamos aí nos 300. É muito legal, gente. É muito legal compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e generosamente conseguir trazer as vivências das pessoas que vocês entrevistam para compartilhar com as ensaias. Eu acho que isso é algo mágico e é algo que agrega muito valor. Bah, respondendo aí o que você perguntou, como é que foi o meu início de profissional? O meu início profissional, como eu falei, eu fiz administração junto com matemática, fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Quando eu estava no quarto período, olha que exagero, eu fazia uma faculdade de manhã e outra noite e comecei a estagiar à tarde. Então, eu fui estagiária da Sousa Cruz, eu tinha 19 anos quando eu comecei, então, minha vida profissional. Então, fiquei lá num estágio durante seis meses, aí acabou meu contrato, não foi renovado, aí eu virei para assim, bom, então, para onde eu vou? E aí consegui um outro estágio num banco, o Banco Bozano Simonsen, hoje está dentro do Complexo Santander, e aí, nesse estágio lá no banco, Bozano Simonsen, eu acabei sendo efetivada, e aí eu larguei a matemática. Mas também confesso que fui efetivada, mas fiquei no banco só mais três meses, porque aí saíram umas respostas de uns estágios que eu tinha aplicado no exterior. Então, eu fui morar na Inglaterra, fui trabalhar numa corretora lá em Londres, depois saíu uma... Fiquei sete meses em Londres, depois saiu a resposta para um outro estágio numa empresa de auditoria externa na Alemanha, aí eu fui para a Alemanha, morei cinco meses na Alemanha, ou seja, fiquei no total um ano fora. E quando eu voltei para o Brasil, como esse estágio na Alemanha eu fiz através da IESEC, que é uma associação que promove intercâmbio de estudantes recém-formados, meu nome foi Paranabrama, que era aquele grande momento da transformação da Brahma, entrada do Grupo Garantia, do Jorge Paulo, Beto, Marcel Teles, como CEO naquele momento lá na Brahma. E aí, nesse momento, acabei recebendo um convite para entrar na Brahma, bem naquela... Bom, e aí? Em que hora você quer entrar? Então, assim foi o meu início de carreira. E aí foram 17 anos de carreira crescente na Brahma, Ambev, Embev, me mudando muitas vezes, assim, a cada vez que eu tinha uma oportunidade, era uma oportunidade, isso ocorre muito na carreira, quer dizer, ninguém vai te dar todas as oportunidades, você sendo de São Paulo, a vida inteira em São Paulo, até porque São Paulo, normalmente, é uma operação maior, mais complexa. Então, uma carreira, sumitente-se que você vai indo de uma operação talvez um pouco mais simples, para uma mediana, para uma mais complexa, e aí isso fica fora do eixo Rio-São Paulo, muito provavelmente. É o caso, no caso da Brahma, foi isso que eu vivi. Então, me mudei muito, morei no Rio, morei em Maceió, voltei para o Rio, vim para São Paulo, aí pedi licença sem vencimento, fui fazer MBA no INSEAD, morei na França, voltei para Salvador, fui ser gerente de uma fábrica, aí nasceu meu primeiro filho, fui expatriada, levei meu filho por dois meses, fui para a Venezuela, morei em barquecimento no interior da Venezuela durante dois anos, depois voltei para o Rio, nasceu meu segundo filho, aí depois vim para São Paulo, nasceu então minha terceira e última, minha filha, tenho três já grandes hoje, 23, 20, 18, o tempo passa, e aí depois saí da Ambev, já era a Ambev, me mudando sempre de áreas, fui de finanças, cuidei de revenda, cuidei de várias áreas diferentes, fui da área de gente, gestão, e aí fui trabalhando em uma empresa em Goiânia, aí voltei para cá, de novo para São Paulo, depois fui trabalhando em uma empresa em Campinas, voltei para São Paulo, então assim, foi uma carreira muito, e aí se for os meus 30 anos, estou resumindo aqui só sem falar tempo em cada lugar, mas é um pouco das oportunidades que fui aproveitando. Aí essa segunda pergunta, o meu momento de maior aprendizado, não foi um, foram vários, eu não saberia dizer assim, qual foi o momento de maior aprendizado, foram vários, se você me perguntar onde eu acho que mais aprendi, foram nos momentos que algo deu errado, sabe? Por exemplo, momento que eu fui demitida, eu bati no teto na Ambev, já era em Bev, e aí de repente veio a demissão, puxa, para mim foi um momento de super reflexão, cara, não é possível, me dedico à empresa, abraço as oportunidades, entrego o resultado para caramba, não é possível, eu poderia ter uma visão de que eu vou culpar a empresa, nunca foi, não é meu modelo mental, né? Aí eu falava, pô, tem algo que eu estou fazendo errado, e aí foi para mim um baita aprendizado, porque foi quando, aos 40 anos de idade, eu descobri o que era a busca pelo autoconhecimento, né? Eu não tinha, assim, uma referência materna, paterna, nem na Ambev, não era um tema que a gente falava sobre autoconhecimento naquele momento, estou falando aí de 2008, hoje a gente fala para caramba, os jovens escutam isso para caramba, mas não era essa referência lá, 2005, 2008, né? Então, assim, esse foi um momento, eu diria assim, de algo que não foi só sucesso, aliás, a gente estava conversando um pouco aqui antes de começar, Eu estava falando para o Fábio, né? Eu tenho uma pena grande que muitos executivos só falam do que dá certo, e, na verdade, os grandes aprendizados vêm no momento que a gente reflete sobre o que não deu tão certo, e ter essa ausência de medo, essa coragem de compartilhar, esquecendo que alguém eventualmente está nos julgando por isso, pensando melhor ou pior da gente, na boa, isso é muito... Eu acho que esses foram os momentos que eu mais aprendi e que eu confesso, mais gosto de compartilhar na minha vida digital, no meu canal de YouTube, o Claudio Elisio Oficial, no meu site, o que eu escrevo, no meu programa de entrevistas lá, o Liderança em Pauta, acaba sendo, assim, realmente o que eu mais gosto de falar a respeito. Cláudio, você falou do medo do julgamento, isso me chamou a atenção, que é justamente o que conecta aqui com a nossa próxima pergunta. A gente vê hoje no mundo corporativo, muitas vezes, um baile de máscaras, uma coreografia e uma forma de se relacionar que, por vezes, não é a nossa essência, não somos nós, a gente está vestindo uma máscara. e isso acaba anulando a nossa verdadeira potência, a nossa essência, a nossa criatividade. Você que tem essa vivência de mais de 30 anos no mundo corporativo, por que essa alta exigência da cena corporativa demanda tanto essa coreografia que acaba nos prejudicando como pessoas e profissionais? Olha, Fábio, eu não sei, assim, quando eu estava ouvindo aqui você falar essa pergunta, o que eu vejo? Eu vejo que diferentes empresas têm diferentes culturas e essas culturas, às vezes, são mais fechadas para a autenticidade, para a essência das pessoas e tem culturas corporativas que são mais abertas, abertas à criatividade, à autenticidade, por aí vai. Ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar, e eu, pelo menos, eu sempre venho da perspectiva que, independente do lugar que eu estou, tudo começa por mim. E a gente não pode deixar de considerar que cada pessoa está num momento de vida. Uma coisa é, eu estou começando minha carreira, mas ainda estou, de repente, morando com meus pais. Eu sinto que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, de ter menos medo de julgamento e chuta o pau, vamos chamar assim. Aí, de repente, você casa, você começa a ter filho, começa a ter conta para pagar. É um outro momento. E aí, de repente, nesse momento, você fala, puxa, estou ferrado, minha mulher está em casa, eu sou um cara, eu que sustento, minha mulher parou de trabalhar, isso acontece bastante, só por isso que estou pegando esse exemplo, embora pudesse acontecer também o contrário, quer dizer, o cara está em casa cuidando das crianças e a mulher está trabalhando, pode acontecer os dois lados. Mas a verdade é que aí você fica um pouco mais assim, acho que vou segurar aqui um pouco, deixa eu rir na hora que está todo mundo rindo, mas, no fundo, estou discordando daquilo que está sendo falado. Então, acho que as pessoas vivem diferentes momentos e isso acaba também direcionando o quanto a gente está disposto a ter mais coragem ou menos coragem. Então, eu diria que é isso, o que faz a gente se afastar da essência são duas vertentes. Uma, eu acho que é o momento pessoal que cada um está e o quanto a pessoa está, então, mais aberta, autêntica, corajosa ou não. E a outra coisa é o lugar onde estou. E aí, o que eu sempre costumo dizer, inclusive, em outros momentos, eu tenho um artigo no meu LinkedIn que eu falo sobre os cansados do mundo corporativo, porque muitas vezes você está num local em que a cultura daquela empresa não é uma cultura em que você se sinta à vontade. E eu diria, mudança cultural em empresa é algo que ocorre numa visão de médio e longo prazo. E eu vejo que as empresas hoje têm que buscar, sim, essa evolução cultural, porque o mundo já não é como era. A gente está num mundo muito mais, agora, colaborativo, necessitando colaboração, inovação, criatividade do que talvez antes na história do mundo corporativo. E aí, assim, se a pessoa, se a gente está num lugar que a gente vê que a cultura é algo que agride a nossa essência, na boa, pega o chapéu e vai embora. Toma coragem, pega o chapéu e vai embora, porque a gente vai ser feliz em outro lugar, às vezes, e não naquela empresa. E a empresa, a cultura corporativa, demora a mudar. Não é uma coisa que muda rápido. Eu acho que pode mudar, mas demora. Cláudia, até queria falar sobre cultura, mas antes, eu fiquei bem curioso na sua resposta sobre o seu início de carreira e eu queria até fazer uma perguntinha fora da caixa, tá? Eu queria saber o seguinte, se você acredita que o fato de você estar aberto aos desafios, abraçar oportunidades e ser flexível, porque eu vi que você andou por diversas áreas, fez total diferença na sua carreira. Eu acho que fez total diferença, principalmente, onde eu cheguei depois. Por exemplo, eu acho que eu cheguei numa posição de CEO e em posições de conselho, porque direcionei minha carreira para aprender coisas diferentes. Então, por exemplo, eu fui de diferentes áreas funcionais, eu fui de finanças, eu fui de marketing, eu fui de planejamento estratégico, eu fui de M&A, eu fui de gente, eu fui de gestão, eu fui de customer experience, quer dizer, fui de todas as áreas funcionais, fui de supply chain, fui até gerente de fábrica, imagina, não sou engenheira, mas tive esse papel. Então, assim, eu acho que essa formação, ela acabou criando em mim uma leitura do sistema complexo e de partes interrelacionadas que é uma empresa, e eu diria assim, essa compreensão de que variáveis você mexe, aonde impacta, isso me ajudou muito na minha carreira para diante. E aí, Cleiton, eu tenho que te dizer que eu tenho uma frase que eu sempre falo para os jovens, quando eu falo para vários jovens, eu sou ligada até hoje à Fundação Estudar, eu fiz MBA fora com bolsa da Fundação Estudar, então lá, eu estou muito próxima mentorando jovens, eu sempre falo isso, a sua carreira é o seu bem mais precioso. Por mais que a gente escute pessoas, tem que procurar ouvir role models, mas tem algo que fala mais forte dentro do coração do que é o instinto do que eu quero perseguir como carreira, como oportunidade. Eu digo sempre, escuta esse instinto, vai atrás. E cada um tem que saber um pouco do que é. Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade de transitar entre um mundo que é mais finanças, números, pragmático, e, ao mesmo tempo, um mundo mais subjetivo da criatividade, até porque, na minha origem, antes de começar a faculdade, eu era artista, pianista, cantora, sapateadora. Então, esse lado meio povo, meio de gostar de gente, sempre esteve dentro de mim. E, ao mesmo tempo, sempre fui boa em matemática, em números. Eu brinco assim, eu acho que às vezes eu não guardo um nome, não, mas se eu ver um número, eu não esqueço nunca mais. Então, assim, eu acho que isso tudo, a gente entender quem a gente é, o que a gente tem de fortalezas, o que a gente gosta, onde a gente é bom. Muitas vezes, eu vejo que a gente, na nossa carreira, a gente fica só prestando atenção no que a gente não é bom. E a gente, às vezes, tem que focar mais assim, cara, isso eu sou bom para caramba, então, deixa eu ir atrás. vou investir em temas ou em posições onde isso que eu sou bom seja alavancado. Ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, para chegar realmente alto numa hierarquia, tem que ter um certo balanceamento das competências. se tem alguma competência que você é muito ruim, muito fraco, é difícil você chegar numa posição realmente alta. E aí, só tem uma maneira da gente desenvolver essas competências que, às vezes, a gente sabe que não é tão bom, é a gente se arriscando e a gente fazendo algo para se arriscar nesse sentido. Por exemplo, nos meus 17 anos, de Ambev, conscientemente, eu fiz uma carreira mudando de áreas funcionais e eu alternava posições na matriz, onde a gente acabava tendo muitas discussões estratégicas e posições no campo, em operações esparramadas pelo Brasil ou fora, como eu comentei aqui, da Venezuela, em que o que era mais demandado era a minha habilidade de liderança e de execução. Eu acho que isso acabou formando em mim um rol de conhecimentos, sinapses, que muitas vezes hoje me levam a tomar decisões ou trabalhar de uma forma que eu não sei exatamente por que eu faço o que faço, mas está lá, está instalado esse conhecimento, sabe? Cláudia, que legal você ter falado isso. Um dos últimos episódios foi com o Pedro, ele é Head de Marketing da Avanade, se eu tiver falado alguma coisa errada, o Fábio vai me corrigir, e numa das perguntas que eu fiz para ele, ele falou que o gestor de RH de um certo banco, a gente não vai revelar qual é, ele conseguiu aumentar o faturamento da empresa simplesmente trocando as cadeiras dos seus VPs, porque cada VP já era especialista em uma área, e ele levava a expertise dessa área para outra área e acabava melhorando isso, e você falando isso, que você teve esse balanceamento em várias e várias áreas, te deu uma visão muito maior do que aquele profissional que fica agarrado a só o que ele sabe fazer e o que é melhor para ele, e é muito legal ouvir essas duas visões de pessoas que acho que não se conhecem, que possam ter histórias de vidas diferentes, mas que compartilham da mesma visão, né? Poxa, que legal, que legal. Eu tenho essa visão, agora, acho, Pleito, muitas vezes, assim, é mais difícil a gente ser mudado de cadeira quando a gente está alto, então, assim, para mim, as pessoas mais jovens, elas, no início de carreira, elas têm que cuidar muito, aonde eu vou estar, e às vezes, elas estão, assim, sendo levadas, sabe, deixa a vida me levar, e aí alguém decide por você para onde você vai, e eu acho que a gente tem que estar atento mesmo, virar para falar assim, olha, desculpa, isso aqui que você quer me oferecer, eu já sei fazer, eu quero tal área, e falar claramente, eu quero tal área, e deixar claro, cara, eu vou para tal área, aqui ou em outro lugar, agora, entende que eu falo que para conseguir fazer isso, dependendo do momento que você está, não sei se a pessoa falaria isso, você tem conta para pagar, entendeu? Você tem muita conta para pagar, e vai também uma dica minha, viva sempre um pouquinho abaixo do que você ganha, porque aí você nunca vai estar refém de algum, do sistema ou de alguma decisão, você vai estar realmente mais livre e podendo ser mais autêntico, verdadeiro, corajoso, e por aí vai. Legal, agora, voltando à pauta, rapidinho, voltando a falar de cultura e também linkando com criatividade, Cláudia, eu queria saber o seguinte de você, se você acredita que as empresas ainda têm muitos protocolos que limitam a criatividade das pessoas, a ponto dos melhores profissionais se perguntarem se realmente o mundo corporativo é para eles. olha, eu acho que sim, tem muitos protocolos, mas como eu falei anteriormente, eu acho que a gente vive um momento e principalmente pós-pandemia de muitas mudanças, eu acho que todo mundo viveu assim, uma realidade nos últimos dois anos de reinvenção, e a pandemia, ela expôs muitas mazelas, eu acho que assim, muitas mortes, eu acho que assim, isso trouxe para a discussão nos conselhos, gente, mudou muito a relação dos conselhos com o time de alta gestão, né? Eu me lembro assim, eu comecei a ser conselheira em 2013, até antes da pandemia, tinha às vezes uma postura muito forte no conselho, só de cobrar o management, o resultado, a meta, e hoje eu vejo que tem uma preocupação de apoiar o management, estar junto. Então, eu vejo assim, eu vejo que ainda tem muitos protocolos, porque a empresa vive de resultado, e isso não vai mudar, mas o que eu diria é que a gente tem uma adaptação, seja por conta de uma concorrência cada vez maior no mercado, em que as empresas têm que estar reagindo mais rápido, estarem preparadas, e aí a gente precisa ter mais autonomia, as pessoas tendo mais senso de dono, em vez de ficar lá esperando uma ordem, sabe? Tem que ter velocidade, agilidade, e para você ter isso, você tem que ter um ambiente de confiança, de colaboração, e assim, um ambiente de confiança não se forma onde tem máscaras, se forma onde a gente sabe quem é o outro, onde a gente consegue ver o outro e confiar no outro, né? Então, eu acho que a gente vive um momento de mudança, acelerado pelo que a gente está vivendo aí desde 2020, e acelerado, também tenho o que dizer, por uma nova geração que é diferente da minha, né? Eu sou a geração X, Estou com 54 anos hoje, a gente focava trabalho para caramba, a gente tinha uma visão realmente de ficar anos numa empresa, então, hoje, eu acho que o jovem, ele, assim, ele topa, e o que a gente tem visto nas carreiras, né? Das gerações novas, são menos tempo, são carreiras com menos tempo em cada empresa, e os jovens, as pessoas mais jovens, elas buscando algum lugar em que elas sintam que elas podem exercer todo o seu potencial, onde elas vão ser felizes, onde elas não vão só trabalhar para crescer, para ganhar dinheiro, né? Espera-se, como consequência, né? Cada vez que a gente vai crescendo, mas elas também querem lugares em que elas sintam que elas estão vivendo felicidade, e, assim, a felicidade, tudo que eu estudo, né? Sou uma apaixonada pelos conceitos de psicologia positiva, né? E confesso que comecei a estudar principalmente por lidar com três pessoas jovens aqui em casa, né? Meus filhos têm 23, 20 e 18, e eu percebia que, assim, é diferente. Se alguém no passado me dissesse assim, Cláudia, quero ver se você vai lá, se você vai entregar. Eu falava, é? Vou mostrar, vou provar. Eu me motivava pelo desafio e pela dúvida do outro. Eu acho que hoje as gerações é o contrário. As gerações pensam, ah, vai se ferrar, se você não acredita em mim, vou procurar um outro lugar em que alguém acredite. Então, a forma de motivar, ela é pelo que a gente acredita no outro, né? Então, eu vejo meus filhos, eu viro e falo assim, você vai conseguir, eu estou aqui, mas eu sei que você vai, você pode. E eu acho que isso traz a superação pela inspiração e não pela pressão, né? Eu acho que isso é um protocolo um pouco diferente que está fazendo com que também as culturas tenham que se moldar, porque se as culturas não se atualizarem, elas não retêm os melhores talentos. Os melhores talentos, eles têm opções e eles vão embora se aquela empresa não agradasse, se for ainda do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? que normalmente são culturas mais hierárquicas que não permitem as pessoas usar todo o seu potencial de criatividade, de contribuição e de colaboração. Cláudia, agora a gente chegou na pergunta queridinha do Insidercast, que uma das, né? Na verdade, a mais é mais para o final. Mas essa daqui é a pergunta coringa que ninguém sabe, ela acontece aqui no ato do nosso encontro, eu estou observando aqui o seu cenário, digamos assim, o ambiente onde você está, percebi que tem algumas coisas que fazem referência à navegação, ao mar, tem algumas coisas ali no seu fundo, vejo uma boia, por exemplo, me parece um farol, algo nesse sentido. Então, minha pergunta é a seguinte, quais são os mares que a Cláudia ainda não navegou? Você falou de todos aqueles que você já navegou e que já navegaram você, digamos assim, ao longo desses seus 30 anos de carreira bem consolidados, mas quais são esses outros 30 anos que vêm pela frente, né? Quais são esses outros mares que você almeja? É. Puxa, Bá, que interessante você fazer essa pergunta, eu não imaginava que era ela que viria. Ah, gente, assim, eu vejo que as carreiras, elas também mudaram ao longo do tempo, né? Talvez as pessoas, até de uma geração anterior à minha, elas faziam uma única coisa a vida inteira, né? Não foi o meu caso, né? Eu segui uma carreira de executiva, aí aconteceu a oportunidade de ser conselheira, e aí, assim, por conta de tudo que eu me preparei, estudei, trabalhei nas áreas de gente, etc., pinta oportunidade para eu ser mentora, e aí eu busquei formação para isso, eu adoro falar em público, e aí também eu sou palestrante, e aí, pô, fui fazer um raio de um curso de autoconhecimento em que saiu lá uma missão de vida, uma frase, compartilhar o que eu sei, o que eu sou, e me divertir, que, de fato, eu tenho até hoje muito bom humor, né? Mas se você me perguntar quais os mares que eu ainda não naveguei, e eu tenho que confessar, eu ainda não estou totalmente segura para navegar, por isso ainda não comecei. Eu gosto da ideia de avançar mais nesse mundo digital, sabe? Tendo algum, alguma coisa a mais de ou um infoproduto, ou algum tipo de aplicativo que as pessoas possam se sentir mais se preparando, e podendo, sabe? Assim, eu acho que vim no mundo muito para as pessoas acreditarem que elas podem, porque eu não fui uma pessoa que, até pela minha origem, meu pai tem segunda série primária, minha mãe tem oitava série primária, sabe? A gente era classe média baixa, não era uma coisa que eu esperava, sendo honesta, de chegar onde cheguei. É claro que eu tinha o sonho, eu tinha a vontade de ser presidente de empresa, de adiante, mas não era uma coisa provável. E aí, pô, eu gosto da ideia de pensar que eu vou entrar mais nesse mundo digital. Ao mesmo tempo, é um mundo novo, é uma linguagem nova. E, assim, sendo transparente, às vezes passa pela cabeça, por mais que eu me ache jovial, assim, será que está tarde para mim? E eu acho que isso é uma coisa muito diferente de quando a gente tem mais de 50 para quando a gente tem a idade de vocês aí, a quantidade de anos pela frente. Queira ou não, pô, eu já passei, eu já tenho mais passado do que futuro. Mas, ao mesmo tempo, não gosto de pensar nisso, porque me sinto muito jovem, muito ativa. Então, acho que é isso, os mares que eu gostaria de navegar, mares mais de investir mais nesse mundo digital, em termos de compartilhar mais o meu conhecimento e isso ser um negócio meu. Eu nunca tive um negócio só meu, sabe? de realmente virar uma fonte de receita, de rentabilidade, mas eu preciso ainda me encher de mais coragem. Eu acho que ainda tenho um pouco do medo do julgamento. E se for ruim? E se o conteúdo, pô, não agregar? Mas, assim, eu estou fazendo vários trabalhos, assim, da minha vida pessoal, sabe? Me livrando de algumas amarras pessoais, né? Assim, que me detinham no passado para me sentir mais pronta para abraçar o futuro. Então, eu estou nesse momento, nessas decisões. Então, foi interessantíssimo você fazer essa pergunta. O interessante da Cláudia é que ela está sempre se desafiando. Ela nunca está na zona de conforto, no quentinho, porque no quentinho você nunca vai crescer. Exatamente, Fábio. Se desafiando sempre a fazer coisas novas. Isso está muito claro nas suas respostas, né? O quanto você, até essas suas mudanças de carreira, mudanças diárias, mudanças de empresas, demonstram muito esse seu desafio. E eu já queria emendar na próxima pergunta que eu queria fazer um momento consultoria agora para a gente... Para as pessoas que estão no mundo corporativo, né? Porque tem muitas pessoas que estão... A gente recebe muitas mensagens, pessoas que a gente está conversando, as pessoas falam que estão cansadas, porque muitas vezes até por um pouco de despreparo dos seus líderes, dos seus gestores, ou também por elas não terem autoconhecimento, como você comentou, né? Se autoconhecer também e ser protagonista da própria carreira. Isso aí. Porque é muito importante a pessoa também assumir o protagonismo dela. Se não está legal, lógico, como você falou, cada um tem o seu momento de vida, as suas necessidades, cada história é uma história diferente, a gente não pode padronizar, mas eu queria um conselho para essas pessoas que estão se sentindo um pouco cansadas hoje, que estão questionando se a liderança delas não motiva, que estão desencorajadas, que sofrem com um relacionamento no trabalho e elas estão cansadas, elas relatam cansaço pelos processos burocráticos das empresas, por esse sistema. O que você sugere para essas pessoas, já trazendo um pouco o que você falou, né? Você já é adepta da psicologia positiva. O que você poderia dar de conselho para essas pessoas que estão nessa situação, que é a maioria? A gente vê que é a maioria do mundo corporativo. O que você daria como sugestão para essas pessoas? Olha, Fábio, eu falaria dois aspectos. O primeiro aspecto eu acho que é uma questão da sua lente ao ver o mundo em volta. E, nesse sentido, a questão da psicologia positiva ela ajuda muito. Muitas vezes a gente está desequilibrado e a gente vê sempre o copo vazio onde quer que a gente esteja, né? Em vez da gente ver a realidade como ela é. A gente vê ela um pouco embaralhada porque a gente está com alguma lente não ótima, né? Ou uma lente, sei lá, embaçada, né? Então, eu diria assim, me ajuda muito eu, Cláudia, ir atrás do meu equilíbrio nas minhas cinco frentes que a gente lá na psicologia positiva chama do inspire, né? Que é o spiritual, espiritual, o physical, que é P em inglês, né? Physical, físico, o intelectual, né? O relacional e o emocional. Quando a gente consegue ter um momento nosso ou uma vida pessoal nossa que a gente cuida de tudo isso, ou seja, de alguma maneira eu cuido do meu espiritual, não necessariamente de uma religião, mas eu medito, eu acredito no universo, eu faço minha fé. A visão do físico, eu faço exercício, poxa, eu me cuido, tenho uma boa alimentação. A visão do intelectual, eu estou estudando, estou me desenvolvendo, estou vendo que estou trabalhando novos pensamentos, novas ideias, né? Novos conceitos. Vivo num mundo social, quer dizer, me relaciono no trabalho, fora dele, amizades, né? E a visão do emocional, quer dizer, estou conseguindo cuidar de ter relações boas, positivas, com agradecimento presente, né? Eu diria que, assim, para as pessoas que estão vendo um mundo muito negativo, eu tenho certeza que ajuda muito trabalhar o inspire para a gente ter uma lente menos embaçada. Eu, pelo menos, sinto isso comigo. Quando eu não estou cuidando desses cinco, eu vejo sempre o copo mais vazio do que é. Ao mesmo tempo, eu acho que, assim, uma outra coisa que eu acho que tem que fazer é realmente colocar no papel de uma maneira objetiva em cada uma das carreiras o que você vê de pontos fortes e de pontos fracos. Então, vou dar um exemplo. O mundo corporativo, pontos negativos. Puxa, meu chefe é ruim para caramba, é fraco, tem medo de mim, não me dá oportunidade, não me dá espaço, é um cara que manda, não deixa eu ser autônomo, meu salário está baixo, pô, meus colegas de trabalho, um quer puxar o tapete do outro e por aí vai. Tudo bem, registrei. Aí, a gente tem que pensar nos positivos. Cara, todo mês o meu salário pinga. A verdade é que nessa empresa eles estão sempre pagando o curso para mim para eu ir me desenvolver em um novo negócio. Olha só, se eu me dedicar, a verdade, eu estou sendo promovido e estou recebendo cada vez mais salário. Tem uma remuneração variável e aí eu consigo ganhar. Tem pessoas legais. Nossa, aquele cara não é o meu chefe, mas aquele outro cara lá, o chefe do meu chefe é brilhante. Como eu aprendo com ele? Bom, esse é um inventário. Por exemplo, no mundo corporativo, o que você coloca dos pontos positivos e dos pontos negativos? Aí, alguém vira e fala assim, sabe de uma coisa? Não aguento esse negócio de trabalhar no horário dos outros, é muitas horas aqui, você é empreendedor, porque aí eu vou ter meu horário. Então, pontos positivos. Vou ter meu horário, não dou satisfação a ninguém, pô, fico super feliz porque é minha criatividade colocada em cena. Tá bom. Pô, normalmente a empresa, quando você começa a empreender, ela não tem cliente, você igualmente vai ter que provavelmente enfiar a sua viola no saco em alguns relacionamentos com o cliente e ela ouvir coisas que muitas vezes você não quer ouvir, alguém que não entende a proposta de valor que você está querendo fazer com o seu negócio. É difícil arrumar pessoas talentosas porque uma startup, normalmente, ou uma empresa que está começando zero, não consegue trazer pessoas tão preparadas, normalmente traz gente mais júnior. Então, normalmente, quem vem do mundo corporativo acaba tendo que descer e fazer uma atividade que anteriormente na empresa mesmo não fazia, era já alguém júnior que fazia. E aí, o cara empreendedor tem que enfiar a mão na lama. Então, assim, vai ter pontos positivos e negativos também para ser empreendedor, também para ser consultor. E aí, eu gosto muito de falar, assim, ó, cuidado quando a gente olha a grama do vizinho, porque, assim, normalmente a grama do vizinho sempre é mais verde, mas quando você chega perto ela é de plástico. não é? Então, assim, eu acho que, assim, sentar e objetivamente escrever ajuda muito. E, de novo, eu volto a chamar a atenção para aquele ponto que eu disse. Eu acho que, dependendo do momento de vida que a pessoa está, ela consegue arriscar mais numa direção ou na outra, né? Por exemplo, ah, acabei de ter um filho, provavelmente a pessoa vai ter mais dúvida se abandona o mundo corporativo. Aí, a pessoa vai ficar infeliz? Não, pensa no que tem de positivo lá, seja agradecido por tudo que é, é um pouco de, a gente também adaptar um pouco do nosso modelo mental sem desistir, talvez de um outro caminho que queira perseguir, mas talvez aquela decisão de ficar no mundo corporativo seja a melhor decisão para aquele momento, não para o resto da vida, né? Então, eu acho que, assim, essa análise, que não é talvez tão no impulso, mas é um pouco mais trabalhada em termos de estruturação, de análise objetiva, eu acho que ajuda muito na tomada de decisão junto com aquela coisa de se cuidar para poder ter uma lente menos negativa, né? Menos embaçada. Eu acho que já dá para acabar o episódio por aqui, porque essa resposta foi uma mentoria, praticamente, né? Eu confesso que eu vou ter que ouvir pelo menos mais cinco vezes essa sua resposta, porque tem muita coisa que você falou, é, tem muita coisa que você falou, que você foi falando assim, eu já fui vivenciando, lembrando, assim, de algumas situações, eu falei, caramba, é verdade isso daí. Só, só essa, essa conversa dos cinco pontos, né? Espiritual, físico, mental, emocional e social. Cara, se você realmente está vendo a sua vida de uma maneira, de um prisma negativo, algum deles está meio capenga, e aí basta você se perguntar e ajustar, né, Cláudia? Ajustar. Poxa, que legal, Cláudia, que legal, é, estar batendo esse papo com você, depois, nos bastidores a gente bate outro papo, mas eu tenho que continuar a pauta aqui, que se não os meus amigos vão me cobrar depois. Continuando, eu queria retomar uma das primeiras perguntas que eu fiz logo na introdução, que seria a seguinte, né, ter uma vida mais soft em um mundo corporativo tão hard, realmente só depende de nós? Eu queria que você desse algumas dicas para os profissionais que estão realmente considerando largar anos e anos de carreira porque eles simplesmente acabam se desiludindo com esse mundo tão hard do mundo corporativo. Você teria essas dicas, Cláudia? É, então, eu acho assim, as dicas é muito do que eu falei anteriormente, eu acho que, assim, é se cuidar, ter esse equilíbrio para ter uma visão mais ponderada, né, do que realmente está acontecendo, e fazer esse planejamento, né, às vezes não no impulso, mas de uma maneira estruturada. Agora, o que você perguntou, cara, dessa vida mais soft no mundo corporativo mais hard, depende só de nós mesmo? Eu acho que não, eu acho que não depende só de nós, mas começa por nós, entende? Porque, assim, a gente é também um elemento de mudança no ambiente que a gente esteja, seja no mundo corporativo, na empresa que a gente já trabalha, seja na minha empresa, se eu for empreendedor, seja eu como consultor trabalhando para outras empresas, então, assim, a minha leitura é que começa por nós, né, e de novo, como eu já mencionei, eu acho que a gente tem sempre que tentar investir, no fundo, gente, onde a gente está trabalhando é um casamento, né, e se assemelha muito ao que a gente tem na vida pessoal, às vezes, de um namoro ou de um casamento, né, quando a gente está tendo algo que é bom, a gente quer investir para ficar, mas quando a gente vê que, puxa, acho que não tem uma perspectiva positiva para adiante, talvez seja a hora mesmo de buscar a separação daquela empresa e ir para outro lugar, né, uma vez eu estava lendo, inclusive, uma matéria de uma terapeuta de casal e que a última perguntinha da entrevista era assim, mas doutora, né, era naquelas paginhas amarelas da vejinha, da veja, quando é que o casamento acaba? É quando a esperança do futuro ela é menor do que os desencontros, né, ou as tristezas do passado. Então, eu acho que, assim, continuar numa empresa tem muito a ver com a esperança do que a gente acredita, acredita que pode mudar, que a empresa vai mudar, que a gente pode contribuir para a evolução da cultura, do negócio, mas, é verdade, se muitas coisas ruins já aconteceram e a gente deixa de ter essa esperança, é a hora da gente ir para outro lugar para buscar ter uma vida mais forte, que nada mais é do que estar bem consigo próprio, mais feliz, porque trabalho sempre vai ter, gente, qualquer coisa que a gente abrace e querer fazer, faz parte, numa empresa, como consultor, como empreendedor da sua startup, como palestrante, qualquer coisa que a gente abrace e fazer vai ter trabalho, mas se a gente está bem com a gente mesmo, tudo muda, tudo facilita. Cláudia, falando em mudança, como é que a gente promove efetivamente, como é que a gente lidera essa mudança, essa transformação do mundo mais tradicional, corporativo, para esse mundo mais soft, como líderes, você acha que a gente pode e deve enxergar os nossos talentos, além dos nossos cargos, dos escopos de trabalho, dando mais autenticidade, espaço para a nossa autenticidade, para a gente ser quem a gente é, é meio que por aí esse começo? Eu não posso falar nada, porque como sou uma pessoa que tinha meio que uma vida dupla, quer dizer, eu sempre fui meio artista e eu nunca abandonei isso, até hoje eu canto, toco, então eu confesso a vocês que, para mim, como líder, sempre foi algo que eu valorizei nos meus times, essa coisa do que a gente tinha de habilidades que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, mas que faz toda a diferença na maneira como a gente influencia e desempenha o nosso trabalho dentro do escritório, por exemplo. Agora, se você me perguntar o que eu acho que é assim, o maior desafio quando a gente é líder para realmente trazer transformação numa empresa e para as pessoas à nossa volta é a gente conseguir trabalhar com as pessoas, com os talentos, com os subordinados abraçando o que cada um traz de melhor e não fazer aquela máxima do narciso que acha feio o que não é espelho. Então, eu diria assim, o bom líder que é o que a gente deveria querer se tornar sempre, se desenvolver para ser e influenciar na transformação é um líder que tenta tirar o melhor de cada pessoa com aquilo que aquela pessoa está trazendo para a mesa em vez de ficar querendo que aquela pessoa seja igual a ela própria como líder, entende? a transformação a transformação nas empresas vem da junção das complementaridades de conhecimento, de contribuições, de perspectivas, por isso a gente está tanto falando hoje em dia de diversidade, porque, de fato, se a gente tem um ambiente que é diverso, a gente vai ver que mais ideias diferentes vão surgir, e aí com essa abertura a essas ideias, se a gente tem um ambiente de confiança entre as pessoas, de admiração mútua, eu vejo que as transformações elas ocorrem mais rápido, né? Então, seria isso que eu falaria, que eu acho que é o grande desafio da gente como líder e como ser humano, né? Se a gente observar aqui, sai do trabalho. Quando a gente olha os nossos amigos, a nossa roda aqui que a gente sai todo sábado à noite, né? É todo mundo muito diferente da gente ou muito igual a gente? Isso é uma coisa para a gente estar sempre analisando, é o quanto a gente é aberto, né? A gente super diferente ou a gente super igual. O que a gente normalmente faz na nossa vida pessoal também é o que a gente replica no ambiente de trabalho, né? E a gente tem que estar se percebendo, percebendo como a gente faz, né? Então, eu acho que estar atento a isso é uma maneira da gente tirar o melhor das pessoas e, então, poder transformar mais rapidamente os ambientes onde a gente está. É, eu estava fazendo uma reflexão aqui, a gente anda com as pessoas iguais a gente, geralmente, e a gente entra em conflito com as pessoas que são diferentes. Exatamente. Isso acontece muito e acontece nas empresas, acontece nas nossas amizades e é realmente muito louco essa reflexão que você fez. Cláudia, eu queria fazer uma pergunta aqui agora voltada para o seu trabalho hoje. Você está vivendo uma nova fase, como você falou, trazendo toda a sua bagagem de mais de 30 anos do mundo corporativo, que alça outros voos, como você falou, do marketing digital, do digital, da internet, mas o que traz mais alegrias para você hoje e o que te traz mais desafios frente a essa sua nova jornada? Bom, você falou assim na visão do trabalho, né? Cara, eu nem sei muito como classificar meu trabalho, porque hoje eu estou em várias frentes, né? Aliás, eu acho que hoje as pessoas nas suas carreiras estão atuando em várias frentes. Ninguém fala que é só uma coisa, né? A pessoa é executiva, e também tem a empresa dela. Todo mundo também com várias carreiras, né? Então, assim, cada lugar, eu diria, do que eu faço, eu tenho alegrias e tenho desafios. Por exemplo, no mundo dos conselhos, para mim, é muito gratificante, me deixa muito alegre o aprendizado que eu tenho em cada um dos conselhos que eu estou, as pessoas incríveis com as quais eu convivo, as trocas estratégicas e o que eu sinto que estou sempre me desenvolvendo intelectualmente. O que é o desafio? eu tenho muita energia e, normalmente, o conselho é um lugar de ponderações. Então, por exemplo, para mim, é um lugar que eu tenho que, assim, sempre estar percebendo se não é energia demais para a sala de reunião, entendeu? E aí, eu tenho que gastar essa energia em algum outro lugar, eu tenho consciência disso. Eu tenho que gastar essa energia em algum outro lugar, porque, senão, sinceramente, eu acho que eu vou atrapalhar a reunião de conselho. Como eu tenho consciência disso, eu entendo que estou cuidando bem disso. Nesse meu mundo de mentoria, o que é a minha alegria? Sentir que, poxa, o meu mentorado está se desenvolvendo, está aprendendo, está discutindo, está se questionando. Isso é muito legal, sentir que a gente está contribuindo para aquela pessoa. O que eu acho que é o desafio? É o fato de estar sempre atento. se as leituras que eu estou fazendo a mentoria, as leituras que eu estou fazendo, são leituras da realidade que a pessoa traz ou se eu estou fazendo algum mecanismo de projeção que ocorre sem, às vezes, a gente perceber. E aí, eu estou vendo o que o cara ou a moça está me contando na mentoria, mas eu estou me projetando e estou vendo com as lentes minhas em vez de ver com as lentes da pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento quando a gente mentora alguém. Muitas vezes, a gente tem que perceber como o outro é e as sugestões, elas variam de pessoa para pessoa. O que foi bom para a minha vida não necessariamente é para aquela pessoa. E a gente tem que estar atento de não estar sempre fazendo a mesma receita de bolo, que não é, cada um é um. No meu mundo de palestra, a minha alegria, eu sinto que tem uma coisa meio divina, assim, de, sei lá, capturar o que eu preciso dizer na hora que eu estou palestrando para uma grande audiência e me sentir conectada com Deus. É um negócio que, assim, passa a palestra, eu não sei nem o que eu falei, mas eu sei que eu falei algo que foi relevante porque as pessoas vêm falar comigo depois, falam coisas, assim, maravilhosas, que me enchem de uma alegria e um agradecimento profundo, sabe? Como que fui iluminada na hora e falei o que falei. Isso é muito, para mim, muito, muito tocante. O desafio é fazer o raio da palestra, porque normalmente eu sempre acho que tem conteúdo que está raso, que eu tenho que falar mais coisas, que eu não vou agregar valor. A minha barra comigo mesma é super alta, né? Então, assim, para mim, a elaboração da palestra, o que tem que tirar, porque tem um tempo limitado, é sempre um exercício, né? E nessa vida digital, eu diria assim, a alegria é sentir que é um universo que me aproxima, sabe? Do que eu tenho de conteúdo, conceitos do mundo corporativo com o que eu tenho da minha essência de artista, né? Então, eu acho que é um mundo que aproxima isso, isso eu curto, me dá alegria. O desafio é ter a disciplina para gerar esse conteúdo. Então, poxa, gente, todo sábado e domingo eu tenho que separar um tempo para escrever, eu tenho que falar com o meu time que me acompanha aí no digital, né? Do que a gente vai programar, do que a gente vai mudar de posicionamento, e para isso tem que ter uma disciplina danada, viu? E esse é um desafio. Então, é isso, gente, cada coisa tem aí uma alegria e tem um desafio. Consistência, né? Principalmente no mundo digital, consistência é importantíssimo para ter sucesso. Importantíssimo. Eu não usei essa palavra, mas eu concordo com você. Super, super. Se não, você fica atirando para todo lado, você não tem a sua marca. Ao mesmo tempo, se você é muito consistente e não inovador, você está igual a todo mundo, você não se destaca do grande público, né? Não se diferencia. E aí, provavelmente, não vai ter o sucesso que poderia ter no mundo digital. Exatamente, Cláudia. Exatamente. Eu tenho outra pergunta também ligada a desafios, mas agora eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que você aprendeu ao superá-los? Ó, assim, ao longo da minha trajetória, eu acho que o meu maior desafio pessoal sempre foi a questão do equilíbrio da minha vida pessoal com a minha vida profissional. Eu amo trabalhar. é uma coisa que, para mim, me dá um prazer enorme, sabe? Aquela sensação da entrega, de fazer a diferença, de deixar um legado. Realmente, eu curto isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho três filhos, né? Quer dizer, fui casada há 25 anos, um casamento à distância, então, assim, que tinha todo um desafio de como fazer funcionar. Então, isso, assim, conseguir equilibrar essa agenda, eu diria que sempre foi um desafio pessoal. que eu acho que não errei tanto. Tudo bem, o casamento de 25 anos não durou, mas, graças a Deus, meus três filhos são ótimos e não reclamam da mãe. Me acham uma mãe super legal, entendeu? E não ausente, bem próxima. Então, assim, eu gosto de funcionar, outras não tanto. e meu desafio maior profissional é, sei lá, eu acho que, assim, é perceber, sabe? É o momento que já deu e a gente ir para um outro desafio. Eu tenho um pouco de uma característica minha de ter muita dificuldade de abandonar o barco, sabe? é uma característica minha, um valor, lealdade, né? Então, tudo que eu falei aqui das análises, vocês têm que analisar, o momento de ir embora, eu tenho que confessar a vocês, isso para mim é bem difícil. E aí, eu tenho que confessar a vocês, mais vezes na minha trajetória, alguém me deu o cartão vermelho do que eu dei o cartão vermelho à empresa. porque exatamente eu falava, não, eu vou mudar, eu vou conseguir. Então, para mim, eu acho que, assim, ter essa melhor leitura, o momento de mudar, o momento de que aqui já deixei minha contribuição, eu tenho que ir para novas paragens, novos campos, eu acho que isso é um desafio profissional para mim, né? Porque eu tenho muito forte comigo esse negócio da lealdade, é um valor muito forte mesmo, né? E aí vai, né? Desafio Profissional está se atualizando, está sempre aberta, né? Para aprender novas coisas, aceitar que você está errada, né? Também, e está se desafiando, eu acho que é isso. Para ser mais concreta aí. Poxa, infelizmente, Cláudia, estamos chegando ao fim desse episódio 300. Foi muito bom te ouvir falar. É realmente inspirador, realmente ouvindo você contando aqui e conversando com a gente, tem uma aura mágica de te ouvir, dá para perceber a alegria com que você fala da sua trajetória, de todos os seus lados, de todas as suas versões, né? Da Cláudia palestrante, da Cláudia empresária ali, né? Que já faz parte de um board member, da Cláudia artista. A gente percebe esse que é artístico na maneira de falar, que é muito despachado, descolado. Mas, infelizmente, a gente chegou no final, então eu queria pedir para você deixar um recado para quem está acompanhando a gente nesse episódio especial e também as suas redes sociais para a gente continuar te acompanhando. Opa, gente. Nossa, você não tem noção. Vocês sabem que a gente, quando tem programa assim, é muito compensador para a gente, porque a gente vai lembrando várias coisas, né? Eu acho que assim, eu deixaria dois recados para a audiência. Primeiro, a gente falou muito aqui sobre opções de carreira, né? sobre um mundo ser soft num mundo hard. Então, eu diria assim, a carreira é algo que a gente não pode botar na mão de alguém. É um bem precioso, cada um tem que cuidar dela, né? E cuidar dela fazendo as suas escolhas, em vez de esperar que alguém faça as escolhas por você. E dentro desse mesmo espírito, acho que aquela frase que eu falei antes, eu vou repetir aqui como recado final. Cuidado quando olho a grama do vizinho. Ela normalmente é mais verde, mas quando você chega perto, ela é de plástico. Então, vamos tentar ter assim uma observação objetiva sobre as coisas, em vez de uma observação sonhadora e que é uma ilusão, né? Então, acho que esses são os recados aí que eu dei, que eu deixaria aqui para a audiência. E as minhas redes é isso. Eu já tinha falado, eu tenho meu canal de YouTube, o Cláudia Elisa Oficial. No LinkedIn, vocês me acham como Cláudia Elisa, com E com S. Tem o meu site, onde tem tudo que eu já escrevi, né? O www.claudielisa.com. Meu Insta, Cláudia Elisa Oficial também. Então, assim, é isso. Tem o podcast e videocast, né? Que é o programa Liderança em Pauta, que eu entrevisto várias pessoas. Então, quem estiver correndo na esteira, dá para ouvir. Normalmente, são também programas de uma hora em que eu tento explorar um pouco de autenticidade também, né? E temas do mundo da governança, gestão, liderança. E eu tive o prazer e a sorte de entrevistar muita gente legal que deixou muitas mensagens bacanas também. Como vocês fazem? Cláudia, muito obrigada por estar com a gente nesse episódio, presentos. É um marco muito importante aqui para a história de quase, quase, quase dois anos do InsiderCast. Eu acho que eu deixo como insight final dessa, talvez, minha última participação aqui, uma palavrinha muito pequena que, no teatro, eu me identifiquei muito com a história da Cláudia, porque eu também tenho uma veia artística um pouquinho exacerbada, né? A pessoa gosta desse mundo de comunicação em todas as vertentes e teatro fez parte dessa minha história que a gente usa, que é repetição. O ato de atuar em, se eu não me engano, em francês, eles usam como repetição, né? Então, o que é o mundo corporativo, senão uma eterna repetição de erros e acertos. E nos erros a gente aprende para acertá-la na frente. Na hora de um acerto a gente aprende também para repetir o processo numa outra vertente, numa outra escala, numa outra direção. E a gente, parafraseando aqui a música, como sempre, né? Nas minhas participações. E, em cima da pergunta que eu fiz aqui para a Cláudia, ali na Pergunta Coringa, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Eu acho que a gente tem que ter esse dom de adaptabilidade perante as situações, né? Perante tudo que nos é imposto como desafio. Como a Cláudia muito bem trouxe aqui da trajetória dela, ela lida tão bem com os números quanto lida com as pessoas, né? Não à toa cuidou de áreas administrativas e de pessoas. Então, a gente tem que entender o que é essência. E só repetindo muitas vezes é que a gente começa a enxergar as coisas realmente como elas são em essência. Eu acho que repetição e essência são as duas palavras que me vêm nesse episódio especial aqui. Queria muito agradecer, mais uma vez, a presença da Cláudia. Agradecer vocês, insiders, por estarem com a gente em tantos episódios. Agradecer Cleiton Lúcio, Fábio Oliveira. E a gente se encontra num próximo InsiderCast e por muitos caminhos aí da vida. Então, muito obrigada a todos vocês. E a gente se encontra em breve. Meninos, já me perdi aqui. Quem é agora? É você, Fábio. É que é sua. Obrigado, Bah Rodrigues. Olha, foi uma honra receber você, Bah, que por muitos episódios esteve com a gente desde o começo, quando tudo isso aqui era mato, virou esse Pokémon, como você fala. A gente brinca aqui nos bastidores. E ter você hoje aqui foi um grande presente nesse episódio 300. Espero que você volte mais vezes. Não é o seu último episódio. Vai voltar, sim, em alguns episódios especiais. A gente vai te fazer mais convites para você voltar. E o presente de ter recebido a Cláudia também. Eu acho que é um episódio emblemático, porque trouxe uma convidada de peso, trouxe muitos insights, muitos ensinamentos hoje para um traje de gala que merecia hoje. A gente está tomando o pró-seco aqui, todo mundo, celebrando essa data festiva. E vamos ficar com essa boa imagem de 300 episódios. E um grande insight que eu tive desse papo é que a gente, inclusive, linkando com uma frase do Clemente Stone, que ele fala o seguinte, que definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização. Então, se você realmente tem o seu objetivo definido, não é uma maré que vai te tirar dele, não é um desafio, uma outra pessoa, um líder, que vai tirar você desse desafio, desse objetivo. Então, continue, siga seu instinto, siga seu coração. Sei que isso pode parecer um pouco banal, mas se você realmente tem o seu propósito, o seu objetivo, ninguém vai tirar dele. Você vai entrar com unhas e dentes. Isso ficou muito claro nesse episódio da Cláudia, que experimentou várias vertentes e continua experimentando. Esse é o grande segredo da vida. Obrigado, Cláudia. E muito obrigado, você, Insiders, por estar com a gente em 300 episódios. E obrigado, Cleiton Lúcio. É com você. Poxa, obrigado, Fábio. Obrigado, Cláudia. Foi uma aula, realmente, como eu disse durante o episódio aqui. Vou ouvir e reescutar e reassistir algumas vezes ainda, para que os insights façam mais sentidos, porque foi sensacional bater esse papo com você. Cara, vou ter que pegar um pouco da frase do Fábio sobre o propósito, porque, realmente, fazer o que você quer não é fácil. É desafiador. Vai doer, muitas vezes, porque trilhar um caminho diferente, normalmente, você não vai ter o apoio que você deseja, mas você vai fazer. E pode demorar semanas, meses, ou até anos, para fazer aquilo que está ligado ao seu propósito. Mas, cara, não tem preço quando você faz algo que está ligado ao seu propósito de vida. Hoje, aqui no InsiderCast, por exemplo, eu vejo que eu poder conversar com várias pessoas e compartilhar o conhecimento dessas pessoas de maneira humanizada, e, principalmente, aprender com essas pessoas faz todo sentido no mundo para mim. Então, hoje, eu posso dizer que sou uma pessoa realizada fazendo uma profissão que eu construí não em dois anos, né? Mas, quando eu olho para trás, eu posso ver que essa construção que hoje, como comunicador, eu tenho aqui, foram pelo menos uns 10 anos pegando um conhecimento ali, pegando um conhecimento colar, fazendo um trabalhinho aqui no YouTube, aprendendo a rede social ali. Já falei algumas vezes que eu não tenho graduação, eu não sou uma pessoa que tem faculdade. Quando eu quis, eu não podia, e hoje que eu posso, eu não tenho tempo, eu não entendo isso. Mas, eu vou fazer uma graduação um dia, não se preocupem. Hoje, eu acabo aprendendo muita coisa sobre psicologia positiva, como a Cláudia trouxe nesse episódio. Estou atrasado para o meu curso de psicanálise hoje, porque eu sou apaixonado por esse tema, mas é com muito prazer que eu estou atrasado aqui fazendo algo que eu amo, né? E, cara, eu vou falar uma coisa assim que eu sempre gosto muito da festa do Steve Jobs, que é ligar os pontos, né? Quando o Insider, você olhar para trás e você conseguir ligar vários pontos da sua vida e perceber que hoje você faz algo que conecta todos esses pontos, você vai perceber que a sua vida como um todo ela se ilumina, ela começa a realmente fazer sentido, começa a ser congruente àquilo que você faz. E isso não tem preço, porque é uma sensação incrível de estar vivo e estar presente fazendo algo que você ama. Então, Insider, se você não está satisfeito com as coisas como estão na sua vida, se aqueles cinco pontos que a Cláudia falou durante o episódio tem alguns ali que estão capingando, cara, vai atrás do seu sonho, porque, de novo, não é fácil, é desafiador, vai doer, mas, meu, vale muito a pena. Vale extremamente a pena você realmente lutar por aquilo que você ama. Bah, muito obrigado por ter participado desse episódio. Não foi o último episódio, como o Fábio disse, eu acho que você ainda vai participar de outros episódios com a gente como host especial aqui, porque você é uma pessoa fundamental para nós sermos quem nós somos hoje, suas ideias, sua inspiração, sua maneira de ver moldou realmente o InsiderCast e eu tenho muito orgulho de poder ter compartilhado esses dois anos com você. Então, você é uma pessoa especial, sim, e você vai voltar, sim, em outros episódios, tá? Não se preocupa com isso que a gente sempre vai arranjar um jeitinho de te chamar com uma desculpinha boba qualquer para que você participe de um episódio que seja legal e divertido para todo mundo. Muito obrigado, Bah. Muito obrigado, Insiders. E, cara, como sempre, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, as redes sociais estão aqui embaixo, porque agora tanto os agregadores de podcast quanto no YouTube, nós trabalhamos com vídeo. Então, aqui no Instagram InsiderCast, LinkedIn InsiderCast, e se você quiser mandar um e-mail de contato, contato arroba InsiderCast .com.br Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões de pauta, você pode mandar um e-mail para a gente, e se você, gestor, quiser humanizar a sua comunicação através de um talk show, de um podcast, ou de estratégia de comunicação que o InsiderCast tem expertise, você pode também entrar em contato conosco através do contato arroba InsiderCast .com.br Insiders, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast e rumo ao episódio 1000 agora. Até lá, pessoal. Tchau.